Flor Silvestre Trincantadora Seu sorriso faz magia Elegante sedutora Transmite paz e alegria Cresceu sem direito a colo Pois brotou da natureza Seu grande apoio é o sol Não pertence à realeza Embalada pelo vento À noitinha ela adormece Saboreando o momento Em que o luar aparece Saboreando o momento Em que o luar aparece O ar falho da manhã A desperta eternamente Faz as vezes da mamãe Quão feliz é ela se sente Vê o grilo e diz bom dia Cumprimenta as formiguinhas Estelha a sua magia Ao voo das avesinhas Flor Silvestre diz então Onde achar felicidade Basta ouvir o coração Viver na simplicidade Basta ouvir o coração Viver na simplicidade Viver na simplicidade Amém. Flor silvestre diz então Onde achar felicidade Basta ouvir o coração Viver na simplicidade Basta ouvir o coração Viver na simplicidade Basta ouvir o coração Viver na simplicidade Basta ouvir o coração Viver na simplicidade